Fala meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Leandro Mictube canal que fala de ufologia e espiritualidade com a visão universalista respeitando todos os créditos cenário diferente, vídeo diferente, fazer uma abordagem aqui como se fosse um relato tipo FAQ, né? E você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, comente, deixe seu like compartilhe, lembrando que mais de 55% das pessoas que assistem os vídeos do canal Leandro Mictube não são inscritos, tá pessoal? Dá força aí pro canal e hoje a gente vai abordar alguns assuntos que são aleatórios, né? Por mais que o tema vai tá aí combustão espontânea, que foi uma das perguntas que colocaram aqui nos vídeos, que foram feitos na semana passada, né? E eu não fiz vídeo nenhum, pesquisei na internet informações sobre o combustão espontânea e não achei nada relevante pra trazer nem condições, porque assim a maioria dos vídeos que eu encontrei foi no Yahoo, né? E pra mim era fake news, o pessoal também perguntou e pediu pra eu falar sobre abduções, porque o pessoal mudou muito, né? De 2016 pra cá que me acompanha, se eu já fui abduzido, como que eu entrei nesse meio da ufologia, né? Se eu caí de paraquedas não, eu sofri uma abdução em 2008, tá? Que só foi descoberta anos depois, como assim? É, através de regressão e uma rememoração que eu fiz com terapeutas em São Paulo, meu caso foi pesquisado, saiu em TVs abertas, teve pesquisa por outras pessoas que são do meio e tem vídeos aqui no canal detalhadamente contando o caso que foi do apagão de 2008 ou 2009, já fazem mais de 11 anos, eu não tô lembrando mais ao certo a data, eu sei que foi dia 14 ou 15 de novembro, onde eu fui levado pra sondas, tá? Por seres que eu posso chamar hoje em dia de insetoides e pleiadianos e reptilianos, estavam todos juntos. Tô pra trazer também um vídeo pra vocês falando um pouquinho sobre a história dos reptilianos e tudo mais que envolve desde quando foi falado a primeira vez que essa história de reptilianos é antiga aqui na Terra e o porquê vira e mexe é a raça mais falada hoje em dia, inclusive do que os Greys. Os Greys teve esse seu ápice na época que o pessoal começou a falar ali de Varginha, falar também do caso Roswell e muita fake news também surgiu após a internet e as pessoas começaram a trabalhar com edição de vídeos, cerca de 90% dos vídeos que vocês assistem na internet são fake news e as pessoas perguntam por que eu tô cético, por quê? Quando eu me entrei, que eu fui buscar as informações, ter meus contatos espirituais, trabalhar a projeção astral, que é muito importante pra você que trabalha com ufologia, acreditando que esses seres são do lado espiritual, tem que estudar a projeção astral pra você ter noção em relação a dimensões. Aí você vai ficar preso só em dimensões? Não. Você tem que estudar a questão científica e espiritual e abrir a mente pra poder trabalhar todas as vertentes. Por isso que eu abro os vídeos sempre dizendo, pessoal, aqui é um canal universalista respeitando todos os créditos. Por quê? Também pra reiterar pra vocês, quem não sabe, eu sou uma pessoa que fui criada dentro do lar evangélico. Ah, então você não é mais um cara evangélico? Não, evangélico eu não sou mais. Eu sou cristão. Eu tenho os princípios cristãos, tá? Dentro do meu dia-a-dia, é o que eu passo com o meu filho, mas se tiver que acender uma velha, eu aceno, se tiver que orar com um anjo, eu oro, se tiver que fazer um mantra, eu faço, se tiver que fazer uma defumação na casa, eu faço. Eu uso dos artifícios que eu fui aprendendo ao longo do tempo, mais a projeção astral pra englobar essa questão do contato com os extraterrestres, que quando começou o lance da minha descoberta, através de regressão da minha abdução, começou o contato muito mais forte do que agora. Parece que eu estou em recesso. Também é uma amortecida dentro de todos os parâmetros de trauma que eu passei, eles aliviaram um pouco a rememoração e outras questões que também envolvem, envolvendo medicações que você acaba consumindo e atrapalha um pouco, calcificando a sua glândula pineal. Pra quem quiser informações sobre isso, sobre projeção astral e contato com o extraterrestre, eu também tenho uma postila explicando o passo a passo, contando como foi a minha primeira experiência, como que eu fiz pra ter contato com esses seres no lado espiritual, entre em contato comigo aqui em box. Tem um material também sobre origem cósmica, que é uma pequena postila que fala sobre raças, explica um pouco o que é uma mércaba, pra que muita gente não sabe o que é uma mércaba, mas o que tem nessa postila. Fala um pouco sobre as questões energias, fala sobre mônadas, pra você entender como é dissipado a questão consciencial no planeta dentro de dimensões. Então, respirar fundo, ó, você vê que envolve espiritualidade, racionalidade, ciência. Isso tudo dentro da terminologia ufo. Ufologia, né? É o estudo dos ufos. Tem gente que chama de ufologista, eu acho engraçado quem fala ufologista, mas não tem nada contra quem fala ufologista, não. É estranho gravar aqui em pé pra vocês. Pessoal, pelo amor de Deus, se inscreve aqui no canal, tá? Deixe seu joinha. Tem mais assuntos, se perguntar, o pessoal também perguntou se eu já tive contato com alguns extraterrestres, fisicamente, olhando tete a tete, já tive contato. Não são, assim, dezenas ou centenas, mas aconteceu um caso que, se salvo engano, foi em 2011, com dois pleiadianos, após fazer aquela oração de 21 dias de São Miguel Arcanjo. E quando eu tava terminando a oração, que eu me via dentro de uma sala, eu tava em projeção mental junto com Sananda, vou chamar assim, Metraton, Jesus Cristo, que é o próprio Sananda, e mais um ser que eu não tô lembrando, e eu senti uma presença do meu lado, sabe quando você tá de olho fechado, fazendo uma oração, e alguém passa por você, você diz, opa, tem alguém aqui. E quando eu olho, assim, pro lado, tem esses dois seres que me dão uma mensagem, dizendo que ali era o momento de eu estar preparado, devido a estar fazendo uma limpeza energética. Pra você ter um contato visual, apesar de eu não ser claro e evidente dentro dessa mediunidade, eu consegui visualizar aqueles dois seres ao meu lado, e eles disseram que a partir daquele momento, eu passaria a ter contato com a minha verdadeira origem, que eu descobri anos depois, que é a origem felina, dos seres que vem também de um local chamado Sirius, que deve ser estudado por vocês, também tem nessa apostila, explicando, e esse ser apareceu através de uma projeção astral, e eu comecei a fazer um trabalho de cura e conscientização com outras pessoas. Muitas das vezes, quem acompanha meu trabalho, eu acho que é meio polêmico, meio crítico demais, mas é uma característica marcante de quem tem essa essência felina como sua mônada, né? São guerreiros, são pessoas que gostam de falar a verdade, olham nos olhos, não que você que é meio tímido e não olha nos olhos e não está falando a verdade, mas é uma característica muito marcante de quem tem essa origem felina e de quem gosta de trazer a verdade e fica muitas das vezes parecendo assim, nervoso, raivoso, mas não é questão de raiva, de nervosismo, nem nada, é questão do jeito dos felinos, tá? E se você quiser saber mais, entre em contato com o Minibox, vou deixar aqui para você os números na descrição, tanto para vocês entenderem a questão do Beabá, da projeção astral, que tem muito material gratuito, mas é importante você ter essa base que eu coloquei como minha, que deu muito certo, que a primeira projeção astral que eu tive foi espontânea, e o meu contato com os seres extraterrestres após a abdução foi uma coisa que eu fui em busca, não foram eles, a não ser o caso da abdução, que vieram em contato comigo, porque os seres que me abduziram não foram os seres que me deram contato, então uma coisa não está ligada diretamente, está ligada indiretamente, porque até então eu não acreditava nesses assuntos, achava que isso era tudo demônio, que era a coisa da cabeça de pessoa esquizofrênica, e quando você passa por esse tipo de situação, você começa a ter noção do que realmente acontece nos planos dimensionais, existem seres intraterrenos, extraterrestres, interterrestres, multiterrestres, e é muito tipo de entidade que a gente pode até confundir com os próprios extraterrestres, mas são energias, vamos chamar assim, dentro do ceticismo que hoje em dia eu carrego comigo como uma base muito forte, devido a coisas que eu vi em bastidores, não que eu vá aqui criticar mais alguém sobre isso, sobre X, sobre C, Y, isso aqui não é, o vídeo não é para isso, o vídeo é para dar só esse relato, vamos chamar assim, vou tentar fazer diariamente esse relato para vocês, trazendo um pouco da minha experiência que eu passo já esses anos todos, que já está caminhando para 12 anos, falando sobre esses assuntos, sobre os livros que eu já li, sobre o assunto, sobre palestra que eu já participei, pedi a vocês que contribuam com o meu novo livro, o meu primeiro e único livro por enquanto, que é a Nova Ufologia, também está o Apoia-se aqui embaixo, onde eu conto os bastidores, lembrando para vocês que eu viajei o Brasil inteiro, praticamente, não todos os estados, mas grande parte dos estados, onde tiveram workshops e palestras, eu tive com os maiores nomes dentro da Ufologia e espiritualidade, entrevistando, inclusive tem várias entrevistas aqui no canal, tá bom, vou ficar por aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, em relação a combustão espontânea, não achei nada relevante, que fosse assim, contundente para trazer para vocês, como se fosse verdade, e se tiver alguém falando por aí, pode ter certeza que é a história da carochinha, gratidão a todos, por favor, se inscrevam no canal, deixe seu like, que é muito importante, para que o vídeo tenha relevância, até o próximo áudio, o próximo vídeo, espero ter esclarecido alguma coisa, valeu!